Bom galera, mais um vídeo aqui ó, mostrando a vocês mais uma vez o diamante gordo, né? Caetano me conhece, o Adriano. Então, tá gostando do que eu fiz aqui. Lembrando que aqui, o último vídeo que eu gostei tinha que fazer esse gatinho, né? Diamante gordo, criação própria também. Tá nessa, naquele ninho ali ó. Então, ele já saiu do ninho. Um filhote tá aqui ó. A capricha tá no cantinho lá. Coloquei um anelzinho no pé dele pra poder tá marcando. Um filhote do diamante amarelo. Saiu verde, mas o pai dele é esse amarelo ali ó. Então, galerinha, deixa eu garantar o filhote aqui. Já tá mostrando, já o filhote tá aqui ó. Aí o filhote já saiu um amarelinho. Bom, eu sou meio no experiência ainda nos amarelo. Eu acredito que é um amarelo, né? Porque, bem clarinho. Ele ia ser quase um branco. Mas eu acredito que depois que ele... Fazer a primeira troca de perna, vai ficar amarelo igual o pai dele. E aí o filhote, dois filhoteunos. Os canais estão cantando hoje. Tipo, trabalhando um pouco o vício. Pra mostrar pra vocês vêm. para quem fala que o canário não canta que ele junta um viveiro que não dá certo mas uma vez provou eu já mostrei isso o cano, esses aqui nasciam tudo aqui, vocês se lembrem, os canários que estão aqui os nascidos, os filhotes foram passados para lá, os já não são filhotes mais, vocês estão vendo aí, o máximo que estão descantando um minuto, a gente também fez ao ouvir e aí 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 Então galerinha aqui Isso aqui Deixa eu mostrar Vou voltar aqui mais uma vez Os diamantes de gold Aqui é aquele macho O macho lá Não sei quem tá fazendo ali Ele tá Na verdade Ele tá chocando A cerveira Ele tá aqui dela Pelo menos ela é pra trás Saiu porque eu já vi eles Agora há pouco Estão chocando aqui Esse é o casal Que tirou aqueles 5 filhotes Criação própria Tiraram o filhotinho Nessa curunguinha aqui E agora resolveram Passar pro cachotinho Aqui mesmo Tem opção de linha É pra isso mesmo Eles escolhem o que é melhor pra eles Dá uma vez Os gatinhos aqui Amarelinho Desplandei Vou passar pro lado de lá Tá mostrando mais alguma coisa Que é isso aí Então os manãozinhos galer Eles já conhecem Não mudou muita coisa ainda não Esse gatinho de diamante Estava nesse casal Que o manão criou Eu tirei E passei eles pra cá Estão separados Tem mais dois manãozinhos Em reserva ali Vou dar um descanso Pro manão Eu tenho mais uma semana Por aí Eu vou estar Voltando umzinho Pra ele de novo Estou chocando Mas não sei se tivesse nenhum Ainda Galera Eu acho que o vídeo de hoje foi isso Quem puder já deixa um like aí Se não for inscrito Se inscreva no canal Assim que tiver Mais novidade Que tá me funcionando aí pra vocês Que beleza galera Então vocês fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau